E hoje, dia 4 de março, é celebrado o Dia Mundial da Oração, uma data para refletir, independente da crença ou mesmo da religião, o que há por trás desse ato capaz de transformar vidas, promovendo os sentimentos de paz, de gratidão e cura para todos aqueles que têm o hábito de praticá-lo. Oração é um ato que visa ativar uma ligação, uma conversa, um pedido, um agradecimento, uma manifestação de reconhecimento ou ainda um ato de louvor diante de um ser transcendente ou divino. Segundo os diferentes credos religiosos, a oração pode ser individual ou comunitária e ser feita em público ou em particular, e pode envolver o uso de palavras ou música. O poder da oração é de transformar a vida das pessoas, elevando o seu espírito, tanto mental, físico, e que possamos realmente transformar a vida e sermos felizes. Luz, saúde, felicidade, paz, amor, prosperidade, tudo o quanto você possa imaginar de benfeitoria para o seu corpo, para a sua alma, para o seu espírito, esta oração faz bem. O poder da oração é bênçãos e graças de Deus. Em primeiro lugar, o poder da oração é intimidade, é subir ao monte e estar com Deus. É oração cura, oração liberta, oração salva, oração da salvação. Quando a linguagem é usada, a oração pode assumir a forma de um hino, encantamento, declaração de credo formal ou uma expressão espontânea da pessoa fazendo a oração. Pode ser dirigida a um Deus, espírito ou uma ideia, com diversos propósitos, havendo pessoas que rezam em benefícios próprios ou para o bem dos outros, ou ainda pela consecução de um determinado objetivo. Pessoas devotas vivem mais e são mais felizes que a média da população. Após o diagnóstico de uma doença, apresentam níveis menores de estresse e menos inflamações. Nessa intimidade com o Senhor foi onde eu fiquei curado de depressão, a minha esposa ficou curada de depressão. Hoje nem eu nem minha esposa tomamos remédio, mas o Pai procura adoradores e em espírito e verdade, não tem 15 anos que eu sou um adorador do Senhor, estou cada dia nessa intimidade com Deus. Eu trabalhava em Fortaleza com o pessoal doméstico, na área doméstica, e já fui deitar tarde, porque quando eu acordo eu estava do jeito que nasci, sem saber o significado que ainda hoje estou para saber, que negócio era aquele. Eu pedi para Deus que me libertasse daquele mal que estava, que tinha passado e eu saber o significado que ainda hoje eu estou para saber. Independente do credo, o objetivo principal é o foco no encontrar a gratidão e a paz pessoal, atrair boas energias e ser grato pela vida. Orar é um ato de intimidade com Deus, né Lucas, independente do Deus que você acredita. É verdade, a gente ouve muito esses testemunhos de pessoas que creem que foram curadas através da oração, através da crença e independente de religião, de credo, realmente é possível sim esse tipo de ato milagroso.